Música Recebemos pastor Milton Neves com aplausos para Jesus bem alegre Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Amém! Saúda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Quem recebe esta saudação diga glória a Deus, palma para Jesus Queridos irmãos, estamos aqui nesta tarde para fazer a obra do Senhor Nos sentimos muito, muito gratos a Deus E a diretoria da igreja Pentecostal Deus e Amor por nos concederem esta oportunidade Uma oportunidade tão maravilhosa Graças a Deus Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo já No livro de São Mateus Abra sua Bíblia comigo em São Mateus, por favor Vamos ler a palavra do Senhor Vamos ler a palavra do Senhor São Mateus capítulo 16 Abra sua Bíblia comigo em São Mateus capítulo 16 E verso 18 São Mateus 16 e 18 Glória a Jesus São Mateus São Mateus capítulo 16 São Mateus 16 e 18 São Mateus 16 e 18 Glória a Jesus Fala a Deus 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 Toca-me com braças do altar Fala a Deus Fala Deus, fala Deus, sim, alegre a ver Glória a Deus São Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Pois também eu te digo que tu és Pedro Diga comigo igreja, sobre esta pedra Mais forte, sobre esta pedra Sobre esta pedra edificarei a minha igreja A minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão Não prevalecerão contra ela Levanta a sua mão para o céu Todos dando glória, 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 glória Levanta a sua voz em adoração a Deus Todos dando glória, 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 glória a Deus Santo Deus poderoso e eterno Pai Santo Deus maravilhoso e eterno Senhor Deus criador do céu e da terra Nesta hora gloriosa estamos aqui Senhor Pedindo que o Senhor venha meu Deus falar através da tua palavra Venha revestir o teu povo com teu poder agora Venha meu Deus fazer uma obra tremenda no meio do teu povo Restaura a tua igreja, restaura o teu povo Restaura a minha vida Restaura, renova as nossas forças Nos fortaleça neste novo ano Para que possamos ó Deus Andar na tua presença Ser abençoados Honrar a tua santa palavra Fala conosco, fala conosco Em nome de Jesus Cristo Quem dá glória a Deus Quem dá glória a Deus Podem glorificar ao Senhor com uma salva de palmas bem forte, bem alegre Glória a Jesus Meus amados irmãos E ouvintes da palavra de Deus Nós encontramos aqui uma declaração extraordinária Do Senhor Jesus Uma declaração do Senhor Jesus para a igreja Mas isto eu posso entender como uma reação Para uma declaração que veio antes dessa A declaração de Pedro Pedro faz uma declaração maravilhosa E o Senhor Jesus responde Com uma declaração mais poderosa ainda Eu entendo meus amados irmãos Que Deus tem vontade de trabalhar em nossas vidas Deus tem interesse em fazer coisas grandes por nós Mas nós precisamos também ter ousadia Nós precisamos ter coragem Nós precisamos nos posicionar Nós precisamos muitas vezes Dizer algumas coisas que precisam ser ditas Fazer algumas coisas que precisam ser feitas Porque eu entendo que isso também agrada aos olhos do Senhor Certo a feito o Senhor Jesus faz uma pergunta Quem é que o povo por aí está pensando que é o filho do homem? Não é que o Senhor Jesus estava com crise de identidade Não, o Senhor Jesus muito seguro de si Ele sabia quem ele era Ele sabia de onde ele veio E ele sabia para onde ele voltaria Mas quando ele faz esta pergunta É para testar o nível de espiritualidade E o nível de sintonia Do colégio apostólico E pode ter certeza Que de vez em quando Deus nos provará E a prova Muitas pessoas pensam que é motivo para se desviar As pessoas pensam que é motivo para se abater Para se desanimar Ou para diminuir o ritmo Não, senhores Quando Deus nos prova É porque ele tem a revelação de um estágio superior Para colocar na nossa vida Ele tem uma posição maior Para nos elevar E ele faz esta pergunta Uns dizem Ah, estão dizendo que é Jeremias Já disseram até que é Elias Outros estão dizendo que é um dos profetas Mas Pedro Ousado Nem que seja atrapalhado Nem que troque os pés pelas mãos Pedro faz uma declaração gloriosa Ele diz Eu sei quem tu és Eu sei quem tu és Alguém aqui sabe quem Jesus é? Levanta a sua mão aí Eu sei quem tu és Tu és o Messias Tu és o Messias Aquele que haveria de vir E quando Pedro faz esta declaração O Senhor Jesus solta Uma verdadeira bomba atômica Em todo o inferno Uma bomba poderosa Que não cessará o seu efeito Até o arrebatamento da igreja O Senhor Jesus faz uma declaração Que alguns entendem como polêmica Alguns oportunistas Querem desviar O significado original Desta declaração O Senhor diz Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Eu digo aos que me ouvem As religiões A política O poder militar Já tentou E vai continuar tentando Atacar a igreja do Senhor Mas a notícia É antiga Mas é contemporânea E nunca vai cair por terra Vai tentar Mas vai ficar tentando Porque não vai conseguir Porque a igreja é do Senhor A obra é do Senhor Você é de Deus Esta igreja é de Deus Esta obra é de Deus Aleluia Quem é de Deus aí Diga a glória a Deus Então Os primeiros intérpretes Sentindo-se donos E senhores Da hermenêutica bíblica Entendem que Entendem que Pedro É agora o novo detentor Do poder da igreja Pedro É o detentor Do poder da igreja E atribuem Ao pontífice Que ocupa o cargo máximo Chamado Papa Que é um acrônimo É o acrônimo Do seguinte Petri Apostoli Potestatem Ascipien Que quer dizer Aquele que recebe Poder de Pedro Aquele que recebe Poder de Pedro É isso que significa A palavra Papa Aquele que recebe Poder de Pedro Da onde vem isso? Porque o Senhor diz assim Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Então entendem que Pedro É o poder máximo Pedro É o alicerce Pedro É o baluarte Pedro É o referencial Mas será Que nós poderíamos Nos fundamentar em Pedro? Vejamos um pouquinho Pedro Quando tem o seu primeiro encontro Com o Senhor Jesus No sobrenatural Quando o Senhor Jesus O convida Para vir por cima das águas Ele começa a se afundar Começa a naufragar Mesmo na frente Do Senhor Jesus Olha que situação complicada Daqui a pouco Este mesmo Pedro Subestimando os seus irmãos Subestimando a palavra de Jesus Subestimando até mesmo O diabo Ele mesmo Não entende Que o Senhor Jesus O avisa Das possíveis tentações Em que ele cairia E ele está menosprezando Como sinal de arrogância De prepotência Dizendo não Eu jamais te negaria Mas ele nega E antes de negar Ele corta a orelha de Malco Soldado do Sinédrio Você sabe o que significa O corte na orelha de Malco? Significa despregar O que o Senhor Jesus pregou Durante três anos e meio de ministério Pedro vai lá Corta a orelha de Malco E quando é cortada A orelha de Malco Jesus Cristo pregando o amor Pregando a tolerância Pregando a paciência E a longa animidade Pedro corta a orelha de Malco Desprega tudo o que Jesus pregou Seria este o líder? Depois que o Senhor Jesus morre Pedro está no rio Está se banhando E Pedro está com vergonha Da sua situação E está voltando atrás E está nadando Está nu Pescando Voltando as suas origens Lá atrás Desanimando Está regredindo Talvez alguns vão dizer não Mas aconteceu Que Pedro se tornou Um grande referencial Depois que ele recebeu O poder do Espírito Santo Lá no cenáculo Com aquele 120 No dia de Pentecostes Meus irmãos Mesmo depois De ele ser um apóstolo Tarimbado Cheio do Espírito Santo Cheio de autoridade Nós vamos encontrar Em Antioquia Mas uma falha Muito grande Que desclassificaria Pedro Desta condição De ser a pedra fundamental Da igreja Porque é quando ele está Com os irmãos da Antioquia São todos gentios E quando ele está Sentado com eles E chegam os enviados De Jerusalém Nós vamos encontrar Que Pedro Fica com vergonha Dos judeus E se afasta Dos gentios E Paulo Lhe resiste Na cara Porque ele era reprovável Seria porventura Pedro A pedra fundamental Da igreja Seria Pedro Aquele que estabeleceria Todos os primórdios Da igreja Eu acho que não Mas então O que significa Este acrônimo Que nós vamos entender Na palavra do Senhor Pedro Aquele homem Que é uma pedra pequena Quando Jesus está dizendo Tu és Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja O Senhor Jesus está dizendo Ei Você aí é Pedro Uma pequena pedra Do grego Petra Aliás Do grego Petros Mas eu não sou Petros Eu não sou a pequena pedra Eu sou a Petra Eu sou a pedra maior Ou seja A igreja não pode estar Fundamentada em Pedro A igreja não pode estar Fundamentada em João A igreja não está Fundamentada em Paulo Senão ela já teria Caído por terra A igreja está Fundamentada É em Cristo E a igreja Deus e amor Não caiu E não cai Porque ela está Fundamentada em Jesus Está fundamentada Na rocha inabalável Que é Jesus Cristo De Nazaré Quem está firme Nesta rocha Diga glória a Deus Quem está firme Nesta rocha Levanta a sua mão Quem está firme Nesta rocha Levante a sua mão Quem está firme Nesta rocha Glorifica Quem está firme Nesta rocha Da glória Oh aleluia Você está Fundamentada em Jesus Cristo A rocha Verdadeira A rocha Inabalável Ele é aquela Pedra de Meribá Ele é aquela Pedra poderosa Que destruiu Aquela estátua Do pé de barro E do pé de ferro Ele é aquela Pedra de esquina Aquela pedra angular Nós precisamos Estar fundamentada É nesta pedra É nesta rocha Satanás vai tentar Te afastar de Jesus Para tentar Te colocar Edificado na areia Daí você vai cair Mas se você estiver Na rocha Que é Cristo Vem o vento Passa uma virada De ano Passa metade do ano Vem o Natal Vem o ano novo Você continua Dando glória Continua falando Línguas estranhas Continua guardando A doutrina do Senhor Continua orando E Deus operando E respondendo Porque você está Fundamentado na rocha Aleluia Sobre esta pedra Que pedra é esta? Cristo A declaração Que Cristo faz Cristo é a pedra Poderosa Cristo é a rocha Poderosa Sobre esta pedra Edificarei A minha igreja Você entendeu? A minha igreja Vocês sabem Meus irmãos Deus tem tanto amor Por este ministério Porque esta igreja É a igreja De Deus É a igreja De Jesus Tem muitas pessoas Que já me interpretaram Como plaquista Renome nacionalista Tantos rótulos Discriminatórios Por eu defender Por eu defender este ministério Por eu defender A doutrina deste ministério Mas eu defendo mesmo Porque eu sei que foi Deus Quem levantou este ministério Eu sei que foi Deus Que levantou esta obra Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Se agrada Com esta obra Aleluia Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Você ouviu? E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Quantas portas ao longo Da existência da igreja Não tem se levantado Portas assustadoras Portas perigosas Portas promissoras Que a igreja Poderia se assustar E dizer Agora é o fim Agora acabou Mas o Senhor Nunca permitiu As portas prevalecerem Pelo contrário Quando estas portas Se manifestam Contra a igreja Quando elas se abrem Contra a igreja É igual o inimigo Vindo como uma corrente De águas O Espírito do Senhor Arvora sempre Contra ele A sua bandeira E quer saber mais? A igreja Dá um salto Para frente E cresce mais ainda Vai me escutando Vai me escutando Ó Veja só A palavra morte A palavra Sheol É a tradução do grego Para a palavra inferno Aqui As portas do inferno E as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Quando a igreja do Senhor É estabelecida E vai se desenvolvendo A primeira grande porta Que nós encontramos Aberta pelo inferno Tentando aplacar A força da igreja É a porta do terror É a porta do martírio É a porta da perseguição E eu vou dizer uma coisa E eu vou dizer uma coisa Aos que me ouvem aqui Escuta bem Ó Nós temos o costume De desejar Para os nossos filhos Meu filho Eu quero que você seja médico Eu quero que você seja engenheiro Advogado Juiz Jurista tributário Analista de sistemas Ou coisa parecida É difícil o crente Que tem coragem De incutir Na mente do seu filho Dizendo assim Meu filho Seja testemunha de Cristo Aí alguém diz assim Pastor Mas eu ensino meu filho A ser testemunha Eu preciso te notificar Que a palavra testemunha No original grego Quer dizer martirion Ensinar o filho assim Meu filho Você tem coragem De ser fiel a Cristo Nem que isto custe A tua vida O glória a Deus Ficou meio murcho Mas é verdade É verdade Nós ensinamos coisas gostosas Excelentes Promissoras Mas quando a Bíblia diz Em Atos 1 e 8 Sermiês testemunhas A palavra testemunha É martirion É mártir Por que que eu estou dizendo isso? Se porventura o maluco Revolucionário Adentrasse As nossas dependências Com metralhadoras na mão Atirando para cima E gritando Alá, akibá Todo mundo para o chão E ele dissesse assim Ou nega Jesus ou morre O que tem de crente Batizar no Espírito Santo Que ia dizer Alá, akibá Por que? Por causa da nossa cultura É verdade Por causa da nossa cultura Deus só não permite Uma perseguição E uma tribulação ferrenha Para nós Porque infelizmente Nós não estamos Tão preparados assim Mas quer saber A igreja primitiva estava A igreja primitiva Ela se posicionava Venha o que vier Eu estarei preparada A igreja hoje A igreja moderna A igreja brasileira É uma igreja que ora Que jejua A igreja Deus e amor É uma igreja de muita fé Mas muitos de nós Precisamos melhorar Muito Ainda tem muita picuinha Ainda tem muita fofoca Ainda tem muita vaidade Ainda tem muito mundanismo Absorvido pela internet E pelo mundo moderno Que tem que sair Do nosso meio Charabacan talabaxéia Pode queimar Quando a situação Começa a ficar apertada Martírio Martírio E lá está Estevão Um grande hermeneuta Um grande exegeta Um grande teólogo Cheio de sabedoria Mas cheio do Espírito Santo E disposto A ser verdadeira testemunha Do Evangelho do Senhor Estevão Estevão Aleluia Oh E as portas do inferno Começa a se manifestar Desta maneira Contra a igreja A porta do terror A porta da perseguição A porta da ameaça A porta da morte Você consegue conceber Você consegue imaginar Mulheres sendo puxadas Pelos cabelos Crianças sendo puxadas Pelas perninhas E as costas raspando Nas pedras Ou Os pais Os homens Sendo duramente Açoitados Enforcados E até decapitados E os seus corpos Sendo impedidos De ser enterrados Esta realidade Muitas vezes Não nos é conveniente Mas aconteceu Com a igreja primitiva E lá estava Estevão Enfrentando toda Esta dificuldade Fora apedrejada Até a morte Apedrejada Até a morte Apedrejada Até a morte Ele levanta Os seus olhos Sabe quem Que ele contempla Ele contempla Jesus de Nazaré Só que Jesus Não está sentado A direita do Pai Não O Senhor Jesus Está de pé Dizendo Estevão Pode resistir Porque as portas Do terror Não prevalecerão Contra a minha igreja Vai Estevão Vai porque Eu sou contigo Estevão Vai Vai porque Eu sou contigo Deus é contigo Deus está falando Aqui nesta tarde Deus é contigo Não temas Não temas As portas Do inferno Deus será contigo Oh louvado Seja Deus Oh pastor E o que aconteceu Um anjo Desceu do céu E livrou Estevão Da morte Não Ele morreu Está na hora De nós nos desprender Deste conceito Materialista Desta visão Heroica Desta visão Romântica Que tem que Tudo dar certo Nós temos que entender Que o céu É melhor que tudo O céu É melhor que tudo Da glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus E se for Para nós sermos Cristãos Materialistas Imediatistas Se for Para nós sermos Cristãos Que servimos A Jesus Somente nesta vida O apóstolo Paulo Em Coríntios 15 1 Coríntios 15 Vai dizer Que nós somos Os mais miseráveis Dos homens Estevão A perseguição É dura Atos 12 Pulando 6 capítulos Vamos encontrar Que Tiago É morto A espada Por Herodes Depois Depois nós vamos Encontrar Que o presbítero Pedro É encerrado No cárcere E está preso Por 4 quaternas De soldados Olha o terror Além do terror Pressão psicológica Não bastava um soldado Ele não é bandido Ele não é uma ameaça Para a sociedade Ele é uma ameaça Mas não para a sociedade Ele é uma ameaça Para Satanás Mas por que 4 quaternas De soldados Uma quaterna É 4 4 quaternas São 16 soldados Por que? Por que? É um homem inofensivo Um homem rude Um pescador Um homem iletrado Que não tem tanto conhecimento Assim Por que 4 quaternas De soldados? Porque Satanás Que coordena o terror Ele sabe Que Pedro Apesar de ser um só Ele não está sozinho E ele é cheio Do Espírito Santo Ele é uma bomba Atômica Para explodir O inferno Louvado seja Deus É por isso Que o diabo Te ataca De todo lado Porque ele conhece O teu potencial Louvado seja o nome Do Senhor Pedro está preso 4 quaternas De soldado Mas Mas A igreja Orava por ele A igreja Orava por ele A igreja Deus e amor É uma igreja De oração A igreja Deus e amor É uma igreja De oração Todos os ministérios Do Brasil Respeitam isso E não E não seremos Nós Internos Deste ministério Que vamos tentar De uma forma Ou outra Tergiversar Esta verdade Que já está Fincada Há mais de Meio século É uma igreja De oração E acabou E através da oração Deus responde Este ministério Através da oração Deus derruba Satanás Através da oração Deus ainda cura Liberta Salva as almas Através da oração Da igreja A perseguição Será que ela Cessa Com os apóstolos Não Nem com o coitadinho Do João Seus 98 anos Ele também é Pressionado por esta Porta Chamada Porta do terror Não para por aí não Nós vamos encontrar Tantos homens de Deus Da igreja primitiva A própria Construção A própria Construção Do coliseu Fora construída Por um engenheiro Chamado Galdêncio Ele constrói O coliseu Que depois Se tornaria No espetáculo De morte Dos cristãos Dos cristãos Morte dos cristãos Será que alguém Tem coragem De levantar a mão E dizer que é cristão Quem é cristão Quem é cristão Galdêncio Constrói o coliseu Quando ele vai receber O dinheiro Quando ele vai receber O pagamento Pela obra Demorou tanto tempo Só o escopo Só o projeto Demora tanto tempo Quando ele vai receber Dinheiro Eles entram em conversação O poderoso O chefão O imperador O César Diz assim Qual que é a tua religião Eu sou cristão Acabou a vida do Galdêncio Foi praticamente Um dos primeiros A serem mortos No coliseu E o que nós dizemos De Policarpo Policarpo Pregador Da palavra de Deus Com seus 86 anos Com seus 86 anos Ele é condenado A morte Condenado A morte Por quê? Porque era cristão O que significa isso? As portas do inferno As portas da morte As portas do terror Eu sei que muitos aqui Passam terror Só que não é aquele terror Militar Bélico Coercitivo As vezes é o terror Daquela pressão psicológica O Senhor está falando para você Não tema esse terror Não, não tema não Esta porta não vai prevalecer Contra ti Maior é Deus Que está contigo Aleluia Orianga Lamanaias Aleluia Nega Jesus Policarpo Nega Jesus E diga Abaixo os ateus Nega Cristo Policarpo falou Como é que eu vou negar ele Se durante os meus 86 anos de vida Ele foi meu melhor amigo Nega Senão você vai morrer E você vai morrer De uma maneira cruel Você vai morrer queimado Pode queimar Estão te queimando hoje A chama da calúnia Está ardendo sobre a tua pele Aleluia Jesus conhece tudo isso Mas essas portas Não vão prevalecer Muito tempo Contra ti Oh Vai até onde Deus Deixar Quem manda é ele Oh Meu Deus A porta do terror Policarpo não nega Eles ateem um fogo Era para Policarpo Está agora morrendo Queimado Já de primeira mão De primeiro instante Era para pegar fogo No seu corpo Imediatamente Mas o fogo se apaga É jorrado Uma porção enorme Do seu sangue Sobre aquela Pira enorme De fogo Os soldados Os soldados Ficam assustados E alguns Até se convertem Depois furam Policarpo Com a espada Impiedosamente Ele morre Ele morre Mas sabe o que acontece Depois da morte De Policarpo A igreja Começa a crescer Assustadoramente Como é que pode Quanto mais É perseguido Quanto mais Esta igreja É afrontada Mais ela cresce Meus irmãos Nós não temos Que ter medo Da perseguição Nem da prova Nós temos Que ter medo É da indiferença Nós temos Que ter medo É da conspiração silenciosa Que quer nos trazer Letargia Para a gente Parar de orar Quando está tudo bem A gente para de orar Para de jejuar Para de ler a Bíblia Mas fica tranquilo Jeová está vendo Esta tua situação Ele vai mandar a prova Você vai se movimentar Você vai voltar a orar Você vai voltar a jejuar E você vai voltar A ter visões de Deus Nem que seja Pela prova Mas que Deus Vai falar contigo Ele vai Louvado seja Deus E a igreja Só crescendo Só crescendo Eu particularmente Eu sou apaixonado Meus meninos também Já lemos umas dez vezes A biografia Já lemos umas dez vezes A história da igreja Deus e amor Perseguições 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 E a igreja crescendo 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 É na contramão Da lógica Parece que quanto mais A igreja é perseguida Mais ela cresce Nós queremos conforto Tranquilidade E estabilidade Na verdade O ser humano Ele tem um defeito Que parece que ele quer Morrer encostado Num barranco Sossegado Aposentado Você vê Todo mundo preocupado Com a aposentadoria Tem gente com 18 anos Preocupado com a aposentadoria Estabilidade Tranquilidade Moleza Deus não gosta de moleza Deus é trabalhador Eu vejo em Deus Alguém que arregaça as mangas E vai Se está tudo tranquilo É porque alguma coisa está errada Se está tudo bem na tua vida Está tudo tranquilo Cuidado que você pode estar passando Por lá de lá Você é do exército de Jeová Então você é aprovado mesmo Mas você é aprovado O diabo se levanta contra você Mas você sempre tem o gostinho da vitória Quem tem a vitória E dá glória a Deus Aleluia A igreja cresce Então entenda assim Olha aqui Não pode conosco Não pode com ele Junta-se a ele Satanás é estrategista Eu tenho até medo de falar isso Mas é verdade Quando você está correndo na reta O diabo vê Você vai na reta 200 por hora E você diz Eu estou fugindo do diabo Eu estou tranquilo O diabo fala assim Não, não tem problema Eu não tenho pressa Eu te pego na curva É queima o chico tripa, Jesus Eu estou falando com você Que vem para a igreja Para mastigar chiclete Colar debaixo do banco Jogar bolinha de papel higiênico Em cima do banheiro Eu estou falando com você Que vem para a igreja Se desfilar Pensando que a igreja É algum tipo de passarela Com salto alto Eu vou dar um não Para um salto desse tamanho Tomara que caia Tomara que caia mesmo E eu Você está pensando Que o satanás É brincadeira Eu quero falar também Com quem está me olhando aqui Está me ouvindo aqui agora Que o teu coração Você é casado Rapaz E você fica de olho No espírito sedutor Que está por aí O pescoço Fica virando para lá e para cá Quem dera virar As 360 graus O zoião parece uma batata Só cobiçando Ei Pornografia é pecado E leva para o inferno também Adultério é pecado E leva para o inferno também Cuidado O diabo não é brincadeira Cuidado Receba o poder de Deus aí Receba 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 Aleluia 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 Ó Você quer saber Quanto tempo o satanás Tem de experiência Mais de 4 mil anos Só que nós sabemos Qual que é a especialidade dele Antropologia Estudar o ser humano Comportamento do ser humano O diabo conhece tudo O diabo mapeia Cada movimento Cada pensamento Do ser humano O diabo conhece Já que eu não estou conseguindo Obter êxito Nesta ferramenta do terror Eu tenho outra E outra E outra Você vai ler a Bíblia Sagrada Lá em Mateus 4 E São Lucas 4 Quando o Senhor Jesus Solta uma verdadeira dinamite Em satanás Ele abaixa a cabeça E sai quietinho Na primeira É assim? Não E lá em Lucas É mais enfático Satanás ausentou-se dele Por um tempo Enquanto você está aqui Nesta tarde Escutando esta palavra Satanás está planejando Acidente O pastor está querendo Assustar Não sei se choque de realidade Assustar para você Mas eu não retiro O que eu disse Satanás está planejando Assalto Satanás está planejando Câncer Satanás está planejando Pecado para te derrubar Ele está planejando Por isso eu te aconselho Quando você entrar Neste templo santo Venha para adorar Venha para glorificar Que Deus vai te dar Livramento Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Ele Eu não consegui pelo terror Eu não consegui fazer eles blasfemar Quando eu matava Quando eu sacrificava Eles morriam dando glórias Não pode ir com eles Junto-se a eles Aproximadamente em 303 Depois de Cristo Surge um imperador Chamado Constantino Constantino Ele faz um feito Que ele foi louvado Por muitos cristãos Qual que é o feito dele? Ele indexa Ele anexa O império romano Ao cristianismo Formando O catolicismo mundial Olha que tremendo Que benção Agora os cristãos Não vão mais ser perseguidos A máxima dele Em rock Signa vince Através desse símbolo Tu vencerás E até hoje Existe o símbolo É um dos brasões Do Vaticano De Constantino Agora a igreja Agora a igreja Não vai mais ser perseguida Porque ele é um cristão A história Não mente E sustenta Que Constantino Nunca foi cristão Você sabe De onde vem a palavra Sunday? Domingo Sunday A palavra Sunday Em inglês Em alemão É Sonntag Sonntag A palavra Sonntag Quer dizer Dia do sol Sabe quem instituiu Esse dia? Constantino Por quê? Adoração Ao sol Adoração Ao Deus Sol Dá início Então Em Constantino Um período De mil anos De cessação De perseguição Aos cristãos Claro Estamos todos aliados Estamos todos juntos Mas é nessa época Nesses mil anos Que acontece A pior época De proliferação De bruxaria Feitiçaria Inclusive a palavra Feitiçaria No original grego É farmáquia A palavra farmáquia Talvez alguns não conheçam Mas é a palavra farmácia Feitiçaria É o que mais cresce Naquela época Até aproximadamente Mil e trezentos Mil e quatrocentos Uma época Considerada o período Das trevas Do obscurantismo E agora parece que eu vejo Satanás batendo palmas E dizendo Eu não consegui Pela porta do terror Mas eu estou conseguindo Pela porta da infiltração Infiltração Sabe o que é infiltração? É alguma coisa parecida Com sabotagem É algo parecido Com uma conspiração silenciosa Que adentra Que mescla Já leu na Bíblia Que um pouco de fermento Levé da massa inteira É desse jeito E vai entrando E vai infiltrando É exatamente aquilo O que Constantino promoveu O cristianismo Começou agora a decair Não tinha mais milagres Não tinha mais revelações Não tinha mais poder De Deus manifesto E parece que a igreja acabou Parece que a igreja Decaiu Parece que não existe Mais nada da igreja Daqui a pouco Começa a brilhar uma luz Começa a brilhar Um resplendor Que luz é aquela? É Wycliffe É Savonarola É John Huss É Martí Lutero É também João Calvino Quem são esses? Os reformadores da Europa Para mostrar Que a palavra de Deus Não cai por terra Porque a igreja É do Senhor E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Louvado seja Deus Aleluia Glória Em 1681 É traduzida a Bíblia Para o português Através de João Ferreira De Almeida É traduzida a Bíblia Para o alemão Através de Martin Luther É traduzida Para o francês E para o suíço Através de João Calvino É traduzida Para o Iorubá Através de Samuel Krauter São traduzidas Diversas Bíblias Para diversos idiomas Reina Valera Gomes Espanhol Até para o hebraico É traduzido O antigo E o novo testamento Ponto Está estabelecido A igreja cresceu de novo O diabo com certeza Está envergonhado O diabo não vai fazer mais nada Ele sossegou Porque agora Se estabeleceu Está confirmado Que a igreja nunca cai por terra Irmãos Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Esse é o lema de Satanás Ele nunca desiste Quando você pensar em desistir E pensar em brincar de crente Entenda que o diabo Nunca brinca de ser diabo Ah é Então estamos vivendo Um novo período De conhecimento De estudos Então vou dar um jeito De infiltrar de novo Meus amados irmãos Para quem não sabe Yale Princeton Harvard Universidades Renomadíssimas No mundo inteiro Foram fundadas Por cristãos E se você for hoje Analisar o lema Laico Laico Extremamente laico Você vai pensar Que essas universidades Foram fundadas por um ateu Ou ateu Por um satanista Foi fundada por cristãos Foi fundada por cristãos Mas Próprios filhos Dos pastores europeus Se desviaram E se converteram Ao iluminismo Ao humanismo Ao antropocentrismo E a tantas outras Filosofias perigosas E agora Nós temos um novo Objetivo de culto É Deus? Não É a razão Vamos adorar a razão Vamos adorar A inteligência Surge aí então Diderot D'Alembert Jean-Jacques Rousseau John Locke David Hume Surge aí os expoentes Do iluminismo Isaac Newton Homens sábios Por excelência Que negaram Suas origens cristãs Eu vou destacar aqui Até mesmo Baruch Espinosa Que não era cristão Mas era judeu Foi circuncidado No oitavo dia Participou do Bar Mitzvah Com treze anos Filho de pai Mãe judeu Mas se tornou Um grande ateísta Baruch Espinosa Tudo isso atacando a igreja A igreja sendo atacada duramente E todo mundo que era intelectual Era iluminista Quem não era iluminista Era agnóstico Quem não era agnóstico Era agnóstico E assim Parece que novamente Satanás está no topo Mas daqui a pouco Jeová começa a levantar De novo Jonathan Edwards Charles Spurgeon E assim Deus vai movimentando De novo Eu quero saber Quem aqui tem coragem De se posicionar Para Deus te usar Porque você faz parte Da igreja Deus quer te levantar Deus quer te usar Para revolucionar Na sua época Aleluia Aleluia Pega o avião comigo Vamos voltar para o Brasil Caboclo mesmo que eu sou E não nega as origens Vamos voltar para o Brasil Vamos deixar os europeus Vamos voltar para cá E o Brasil Como é que está o Brasil? Misericórdia Afundado Num cristianismo Misturado com Misticismo Misturado com Umbanda Quimbanda Candomblé Astromancia Quiromancia Mais um monte de melancia Por aí Coitado do Brasil E agora Coitadinho dos brasileiros Tem uma fé tremenda Católica Tudo católico O que não é descendente Católico É descendente de macumbeiro Que herdou De religiões afros Assim a situação do Brasil Coitadinho do Brasil Aonde que está Deus do Brasil? Coitadinho do Brasil E o Brasil enfrenta Uma situação De uma fé Cega Cega O Brasil Cadê a igreja do Brasil? Existem alguns pontos aqui Outros pontos ali Mas Deus decide Revolucionar o Brasil Em 1962 Em 1960 Em 1962 Deus se lembra do Brasil E funda a igreja Pentecostal Deus e amor Uma igreja poderosa Uma igreja de oração Uma igreja de milagre E até milagres Que não acontecia Desde o tempo Da igreja primitiva Quem faz parte Desta história? Você ainda tem vergonha De ser cristão? Lá na tua faculdade Você tem vergonha De ser cristão? Você tem vergonha De dizer Eu guardo a doutrina Do Senhor? Você tem vergonha? Se você se envergonhar De Jesus E da doutrina De Jesus Ele se envergonhará De você Mas se você Confessar Diante dos homens Diante dos sábios Diante dos professores E de quem perguntar Cerca da tua fé O Senhor Ele te honrará Naquele dia Eu faço parte Desta igreja Eu faço parte Desta igreja Aleluia Quem faz parte Desta história Levante a sua mão Quem faz parte Desta história Levante a sua mão E diga glória a Deus Então pastor Deus levantou A igreja pentecostal Deus amou E Deus tem mantido Esta igreja Deus tem mantido Esse ministério Com poder Com graça E com muito respeito Eu sei que tem pessoa Que tem vergonha Da igreja de Deus e Amor Mas as pessoas Que não são crente Quando elas olham Para a igreja de Deus e Amor Elas respeitam Porque é uma igreja De oração Os ministérios Por aí reconhecem isso Os liberais Exacerbados Dizem assim A gente apenas Pesca o peixe Agora para eles Conhecerem melhor Se aprofundarem melhor Eles vão para Deus e Amor E eu só dou glória Quando eu escuto isso E daí Deus abençoou Consolidou E o diabo Sossegou No canto dele Porque ele entendeu Que ele é um derrotado Mesmo Será que é essa a realidade? Não Ele não cansa Ele tem portas Modernas Portas do inferno Portas letais Portas terríveis Para atacar a igreja Do Senhor E uma das grandes portas Que tem arrebatado Aos milhões Talvez até pior Que o próprio Catolicismo Reinante É a heresia É a heresia Heresia Estudos espúrios Quando eu era criança Eu escutava aquela frase Assim ó De médico e louco Todo mundo tem um pouco Pois hoje Eu acrescento De médico, louco e pastor Todo mundo tem um pouco Porque hoje Todo mundo quer entrar Na roda da especulação Teológica Cada um tem um palpite Cada um tem um pitaco Cada um tem uma sugestão Ah porque de acordo Com o grego Ah porque de acordo Com o hebraico Ah porque de acordo Com o aramaico Ah porque de acordo Com meus conhecimentos Profundos Profundo mesmo Eu não sei qual que é A profundeza que ele arranca Mas é para sustentar O pecado Para sustentar O status quo Da tranquilidade É assim Heresia E quantas heresias Infelizmente Nós temos escutado Infelizmente Até mesmo Em púlpito Das nossas congregações Pergunta para o dirigente É verdade O irmão tem interesse Do ensinamento bíblico Ah a gente não sabe Essas coisas Mas ficar duas Três horas lá Escutando qualquer perturbado No Youtube Tem tempo para ficar O dia inteiro A noite inteira Olha aqui ó Está cheio de gente Que gosta de murmurar E dizer que a igreja Deus é amor Nunca valorizou O estudo bíblico Vocês estão vendo Este livro aqui Na minha mão Isso aqui é uma das Minhas relíquias Da infância 1986 Pastor Larival Era o pastor De Curitiba Quando meu pai Estava lotado Trabalhando no Banestá de Curitiba Eu congregava Na Brasília E Tiberê E nós tínhamos Estudo com este manual Aqui ó Prefácio Pastor Larival de Almeida Igreja Pentecostal Deus é amor 1986 De janeiro a março Aqui ó De abril a junho Ó Está aqui ó Está aqui ó Ó A igreja Deus é amor Valoriza o estudo sim A igreja Deus é amor Valoriza o ensinamento Bíblico sim Senhores Agora eu quero ver Porque nós somos campeões Em falar mal dos outros Às vezes até se fala mal Da Assembleia de Deus Pega um domingo de manhã Vai numa Assembleia de Deus Só não vai entrar Que é pecado Estou brincando Mas para lá na frente Você dá uma olhadinha A igreja está lotada Você pergunta O que é hoje aí É um culto de revelação Não É culto de expulsar demônio Não É culto de milagre Não É o que então É culto do ensinamento bíblico Lotado Olha aqui ó A CPAD Que é a publicadora deles Publicou o manual Para nós Também Ficou muito bem elaborado Mas esse aqui Ficou muito melhor Que tudo isso Que eu tenho falado Esse aqui ó Personagens bíblicos É para começar Agora No início de janeiro Personagens bíblicos Está aqui ó Você quer saber A porta do inferno Chamada heresia Ela está aberta por aí Mas está aberta Para quem quer entrar Porque nós temos aqui O nosso combate Contra a heresia Vamos estudar A palavra de Deus Vamos estudar A Bíblia Sagrada Vamos nos dedicar Vamos nos unir Pastores Vamos nos unir Obreiros E vamos lá Em nome de Jesus Estudar a palavra do Senhor Quem dá glória a Deus Outra porta terrível do inferno É a porta chamada Apostasia Já estou finalizando Apostasia O que que é apostasia? Abandono da fé O que que é apostasia? Rebeldia Contra as verdades Estabelecidas Apostasia Quantas pessoas Se apostatando Da oração Quantas pessoas Se apostatando Do jejum Quantas pessoas Se apostatando Da Bíblia Sagrada E das verdades Que nós temos aprendido Que nós temos estudado Que nós temos visto Deus corroborar Estas verdades Com sinais Prodígios E maravilhas Apostasia E apostasia Está por aí E apostasia Está aí Arrebatando Igrejas e ministérios Pelo Brasil Afora Só que sabe O que que eu dou glória a Deus? Deus estabeleceu Um mecanismo Para a igreja Deus e amor Para combater A apostasia Eu já falei Desse mecanismo E eu vou repetir A oração Só que Deus Montou um tipo De calendário Deus montou Um tipo De fuso De oração Já leu Levítico 6 e 13 O fogo Arderá continuamente Sobre o altar Não se apagará Sabe meus irmãos Enquanto nós Oramos uns Pelos outros Nós estamos Nesse relógio Sabe Que relógio é esse? Nós temos 24 Fusos horário Enquanto é 4 horas da tarde No Brasil É 4 da manhã Lá no Japão Tem irmãos da Argentina Da China Do Japão Da Alemanha Do Brasil Do Paraguai Do Uruguai Orando 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 24 horas Um pelos outros É o relógio Que Deus constituiu Especificamente E exclusivamente Para este ministério Para combater A apostasia Diga glória a Deus Quem quer ter vitória Em 2020 Ele levanta a sua mão Quem quer ter vitória Em 2020 Ele levanta a sua mão Diga comigo Meu Deus Meu Deus Eu faço parte Da tua igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Contra mim Dá glória a Deus Dá glória a Deus Olha aqui para mim Estão finalizando agora Preste atenção Vou te dar dois conselhos Você é a igreja do Senhor Bíblico Tem cuidado De ti mesmo E da doutrina Segundo conselho Não esteja preocupado Com o que acontece Pelo mundo afora Não esteja preocupado Com o que acontece No mundo afora No Brasil Na política Na economia Se foca Em Cristo Porque nós não dependemos De fatores externos Para nos mantermos Como igreja Nós dependemos De Cristo Ele é a nossa pedra A nossa rocha Quem entendeu Levanta a mão Fiquem de pé Fiquem de pé Concluindo Concluindo Atos capítulo 1 O Senhor Jesus Está subindo ao céu E quando Ele Está subindo ao céu Os discípulos Estão olhando Para cima Os anjos do Senhor Aparecem e dizem Por que vocês Estão olhando Para cima Da mesma maneira Que Ele subiu Ele vai voltar Ei, olha aqui As emissoras de TV Não estão dizendo Nada disso Mas Jesus vai voltar Viu Jesus vai voltar Quando eles percebem A presença dos anjos Eles fazem uma pergunta Maravilhosa É uma pergunta espiritual Pastor Vai vendo a pergunta Eles perguntam assim Eles perguntam assim Ô Senhor Porventura O Senhor restaurará Esse tempo O reino é Israel Que pergunta é essa? É pergunta política O que tem de crente Que entende O que é esquerdo O que é direito O que é centro O que é vanguarda O que é retaguarda O que é supra O que é infra E não tem coragem Nem de ler o novo testamento Mas de política Ele entende tudo Conhece tudo de política Porventura Restaurará A esse tempo Israel A resposta do anjo É maravilhosa O anjo poderia dizer assim Fica tranquilo Monta aí um tipo De manifestação Ou entra num bloco Escolhe um tipo De partido aí E coloca a igreja E a oração Que vai dar tudo certo O anjo diz assim Não compete a vocês Saber os tempos E as estações Que Deus estabeleceu Pelo seu poder Quem dá glória a Deus? Mas é o seguinte Presta atenção No seguinte detalhe Verso 8 Mas recebereis A virtude Que há de vir Sobre vós E ser-me-eis Testemunhas Em Jerusalém Na Judéia Samaria E até os confins Da terra Você entendeu? A preocupação da igreja Não é política Não é economia É receber poder É receber graça É receber unção É receber do Espírito Santo Todos dando glória 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 Levanta sua voz Levanta sua voz Levanta sua voz Todos dando glória Todos dando glória 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 Santo Deus Poderoso Pai Santo Deus Poderoso Pai Meu Deus Manifesta a tua glória Em nossa vida Meu Deus Manifesta o teu poder Em nossa vida Tem misericórdia Tem misericórdia Do teu povo Agora Senhor Tem misericórdia Da tua igreja Tem misericórdia Do teu povo Renova a nossa fé Restaura a nossa fé Nos fortaleça Com o poder Do Espírito Santo Nos fortaleça Com a tua graça E a tua misericórdia Porque nós somos A tua igreja Que a igreja Receba de Deus Aí Que a igreja Receba do Espírito Santo Aí agora Que a igreja Receba O poder de Deus Aí agora Que a igreja Receba de Deus Receba Receba de Deus Aí Receba de Deus Aí Receba de Deus Aí Receba a glória Do Senhor Glória Levanta a voz Para adorar Jesus Levanta a sua voz Para adorar Jesus As portas do inferno Não prevalecerá Contra você As portas do inferno Não prevalecerá Contra a igreja Não adianta O diabo lutar Não adianta Receba a glória Do Senhor Na tua vida Receba a presença De Deus Na tua vida Volte a falar Línguas estranhas Receba o poder Do Senhor Aí agora Seja batizado No Espírito Santo Seja batizado No Espírito Santo Seja batizado Agora Seja batizado Agora Receba o poder De Deus Agora Receba Receba de Deus Aí agora Receba o poder De Deus Aí agora Olha Deus Movimentando Receba 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 a presença De Deus Receba aí agora Glorifica Só um minutinho De glorificação Só um minutinho Só um minutinho Receba 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 Levanta a voz Mais alto Levanta a voz Mais alto Levanta a voz Levanta a voz Exalte ao teu Deus Deixa o fogo pegar Deixa o fogo pegar É Deus que está te preparando É Deus que está te enchendo Você é a igreja de Deus A igreja de Deus A igreja de Deus Candalabalabá Surimicandalabalabá Oriricandalabassurimicandalabaya É Deus que levantou este ministério É Deus que sustenta este ministério É Deus que sustenta a tua vida É Deus que sustenta a tua casa É Deus que sustenta a tua família O teu futuro É Deus É Deus É Deus Glória a Deus que sustenta a tua família Aleluia Oh meu Deus que sustenta a tua família Oh meu Deus Oriricandalabanaaya Receba cantalabalabanaaya Receba esta glória Receba esta virtude Receba este poder Receba 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 Oriricandalabanaaya Menge Aleluia 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 Oriricandalabanaaya Glória a Deus Glória a Deus Dá um glória a Deus aí crente Dá um glória a Deus aí crente Eu quero perguntar onde está você Que vai aceitar Jesus agora Como teu salvador Vem aqui filho Vem A partir de hoje você faz parte da igreja Vem cá Cadê mais pessoa? Vai reconciliar com Deus Vem aqui Venha reconciliar com Deus aqui Venha Tem mais, tem mais pessoas aí Jesus está te chamando Para você fazer parte da igreja Chamados para fora Eu até tenho duas interpretações Chamados para fora do sistema mundano E chamados para fora também Para evangelizar, ganhar as almas para Cristo Vocês vão ganhar almas para Jesus Vem aqui a frente Vem aceitar Jesus Olha lá Olha as almas vindo para Jesus Isso é Deus A igreja Deus e Amor é uma igreja evangelística É uma igreja que ganha almas Venha para Jesus Venha para Jesus Eu venho como estou Eu venho como estou Eu venho como estou Vem para a frente Aceite, ó pecador Aceite, ó pecador Você que está fraco na fé Você quer fazer um concerto com Jesus Aproveita e vem aqui É primeiro de ano É a oportunidade que Deus está te dando 365 dias de vitória para você Vem para cá Vem para frente Consertar a tua vida com Deus Deus está te convidando para você Abandonar o pecado Abandonar o cigarro Abandonar a bebida Alcoólica Abandonar as drogas A prostituição O adultério A fornicação E todos os tipos de pecado Que te condenam Eternamente Venha para Jesus aqui Venha Venha para Jesus Tem mais alguém? Venha Levantem suas mãos aos céus Levanta Amém Vai reconciliar, né? Levanta a sua mão para o céu Vocês aqui na frente As almas estão chorando aqui na frente As lágrimas São demonstrações de sinceridade Quando o assunto É Cristo Jesus Levanta as mãos Digam comigo Senhor Jesus Perdoa Os meus pecados Salva a minha alma Escreva o meu nome Lá no céu No livro da vida E sela com teu sangue Porque eu preciso Jesus Da minha salvação Tem misericórdia de mim Faça Senhor A tua grande obra Na minha vida Porque eu te amo Vamos orar por eles? Vamos? Levante as mãos para cá Senhor Jesus maravilhoso Segure estas almas Em tuas mãos Senhor Fortalece estas almas Em tuas mãos Senhor Repreenda os demônios Que querem destruir estas almas Estes espíritos destruidores Que querem abalar Que querem roubar Estas almas Faça tua obra grande Cura as feridas Cicatriza as feridas Marcadas Profundas Oh Senhor Oh Senhor Estas almas estão aqui prontas Te aceitando como Salvador Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Senhor Porque eu creio na tua graça Confirma Senhor Confirma Amém? Quem dá glória a Deus? Amém E a igreja pode glorificar a Deus Com a salva de palmas Bem alegre Glória a Jesus É de Deus É de Deus É de Deus Esta igreja É de Deus É de Deus É de Deus É de Deus Esta igreja É de Deus O inimigo Não pode Canta a igreja O inimigo Não pode Esta igreja Porque ela É de Deus É de Deus